A Zona Militar da Madeira tem duas equipas de desinfecção prontas para ajudar a região. Os militares estão também disponíveis para dar ações de formação sobre higienização de espaços. Este é um tipo de trabalho que o Exército na Madeira está pronto para efetuar. Há duas equipas de desinfecção formadas. Ao mesmo tempo, os militares estão também habilitados para dar formação. A Zona Militar da Madeira fez a formação de duas equipas de desinfecção. Que, para além da desinfecção, que é diferente de uma descontaminação, estão aptas também a fazer ações de sensibilização para os assistentes operacionais e para todas as entidades que sejam necessários fazer limpezas diárias. Estas ações que vocês estão preparados para fazer, serão feitas de que forma? Quem é que pode solicitar o vosso trabalho? As solicitações serão feitas, como foi definido, através do número do Governo Regional, através do Comando Operacional da Madeira e nós, depois de analisada e em coordenação com o Comando das Forças Terrestres, veremos qual é a possibilidade que nós temos para poder proceder a essa desinfecção. Mas, mais provavelmente, ações de sensibilização para a limpeza. A Zona Militar da Madeira está mobilizada para ajudar no combate à pandemia desde a primeira hora. A construção de tendas junto ao hospital e também na cerca sanitária em Camarolobos são algumas das operações mais visíveis. Estamos sempre 24 horas, 7 dias por semana disponíveis para o que for preciso, dentro das nossas capacidades, como é óbvio. Já foi espelhado também nos apoios que demos, que essa prontidão e disponibilidade total permitiu reagir mesmo num domingo, em duas horas, colocar tendas na cerca sanitária de Câmara de Lobos. Antes do primeiro caso, foram colocadas tendas também em apoio do Hospital Nélio Mendonça e procuramos sempre estar disponíveis para apoiar a população madeirense no seu todo e do Porto Santo. Todos os dias, no Quartel General da Zona Militar da Madeira, é feito um ponto da situação. Por aqui passam informações das diferentes unidades e também do trabalho que está a ser desenvolvido no terreno. É neste centro que entram todos os pedidos de apoio. É neste centro que é solicitado a sancionamento da estrutura de comando do Exército. Uma vez sancionado o apoio, nós emanamos as ordens necessárias às unidades que detêm os meios mais apropriados para satisfazer esse apoio. Os militares na Madeira estão empenhados na ajuda ao combate à pandemia do coronavírus na região, estão no terreno e manifestam disponibilidade para outro tipo de solicitações que a região necessite. Obrigado. Obrigado.